Música Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Solvika Deixe o seu like antes de ver esse vídeo, valeu? Seu like é muito importante para o crescimento da Taverna Se inscreva no canal, ative as notificações Rapaziada, dia 4 estreou... É, dia 4, tá certo? Dia 4 de julho Independência dos Estados Unidos Estreou a terceira temporada de Stranger Things A primeira foi incrível, a segunda também A terceira tá incrível Não consigo achar palavras para definir o que É essa a terceira temporada Você vai lá e assiste, cara Vale muito a pena De você pegar a conta de alguém Ou até mesmo a sua conta e assistir Eu peguei, cheguei aqui em casa Tomei meu banho, liguei a TV O computador E tome episódio Até meia noite 15 Já do dia 5, né? Óbvio, idiota Mas enfim Rapaziada, dia 5, novidades para você Sim, ele demorou um pouquinho para aparecer Agora dividiram em três grupos, né? Para dar um leque muito maior nessa série Muito suspense, muita intriga, muito terror Foi muito bem escrito Fotografia impecável O CGI, né? Em cima do monstro Opa, cuidado com o spoiler, né? Mas enfim Vale muito a pena assistir Tem muita gente que está elogiando Que já assistiu E chega lá, cara Chega lá e vê Aí você chega aqui e comenta para mim embaixo aí do vídeo Na descrição do vídeo Se você achou ou não bacana Vem trocar uma ideia comigo Valeu? Eleven fazendo as suas Caras Uma hora vocês vão ver que a Eleven vai ficar um pouco diferente Não vou dar spoiler em cima disso aí Você vai querer ver o que acontece E Tim Roper Que é o policial Ele também Faz um monte de coisa bacana na série Como sempre É aquele protagonismo, né? Aquele heroísmo dele Mesmo não que nem um ser herói, né? De certa forma O Will sente ir no calafrio como sempre O Will é aquele moleque que Não consegue crescer Vamos colocar assim Pronto Tá aí um ponto crucial da história Como eles têm aquele sentido do crescimento, né? Eles começam a não se ver Pelo menos a maioria deles, né? Não conseguem mais se ver como crianças, né? Já como adolescentes Tanto que o... A Eleven não para de beijar, cara Tá saindo aí Da criancice Já tá virando uma mocinha, né? Porque não Quer ficar lá nos beijicos, né? Mas enfim Bicho Quando você acha que um personagem Que deveria... Que você achou que foi embora Na segunda temporada Ele volta E aprontando cada vez mais coisas Aí você fala Cara É... Incrível É fora de sé Tá? Eu não vou ficar dando spoiler Não vou ficar dando mais pitaco em cima Eu simplesmente Eu vou dar um 10 barra 10 Tá? Pra terceira temporada De Stranger Things Valeu? Espero que vocês tenham gostado Foi uma coisa simples Só pra que vocês vejam aí E queiram assistir Né? É isso aí Cellulaica Pro Venha beber na taverna Titio Sovica Porque Aqui em Stranger Things Acontece Cadê a bebida? Cadê o Demogorgon? Cadê a bebida? Cadê o Dominador de Mentes? Cadê a bebida? Cadê Tim Robo? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida?